E as investigações sobre os casos dos homens que tiveram o pênis mutilado, os pênis mutilados em Presidente Wenceslau, continuam, viu? Hoje a DIG fez diligências na cidade para que as vítimas reconhecessem o suspeito de 43 anos. De acordo com o delegado Adalberto Gonini Jr., duas vítimas de 48 e 63 anos que estavam internadas no Hospital Regional de Presidente Prudente tiveram alta. Sendo que a vítima de 63 anos também reconheceu o suspeito como sendo o autor da agressão. Já o homem de 48 anos não foi encontrado pela equipe policial. Já o homem de 50 anos, o último a ser atacado pelo autor, continua internado na Santa Casa de Presidente Wenceslau e o estado de saúde dele é estável. A vítima contou que o suspeito cortou parte de seu pênis com uma tesoura durante um programa sexual e fugiu em seguida. O suspeito cumpriu 13 anos de prisão pela prática de dois casos de atentado violento ao pudor. Estes crimes foram cometidos contra meninos menores de idade, sendo um de Araraquara, que tinha 14 anos na época, e outro de Indaiatuba, que tinha 6 anos na época. O suspeito continua preso na cadeia pública de Presidente Wenceslau.